O Banco de Inglaterra reveu em alta as previsões de crescimento do Reino Unido, mas mantive inalterada a taxa de juros de referência no mínimo histórico de 0,25%. Para este ano, espera um crescimento de 2%, mais seis décimas do que em novembro. Para 2018, antecipa uma progressão de 1,6%. Mas o governador Mark Carney avisa que o Brexit terá consequências. Esta projeção mais elevada não significa que o referendo não terá consequências. A incerteza sobre os futuros acordos pesa sobre o investimento empresarial, que tem sido estável desde finais de 2015. Nos próximos três anos, este investimento empresarial deverá ser um quarto inferior ao previsto antes do referendo, com consequências para a produtividade, os salários e os rendimentos. Apesar da vitória do Brexit, a economia britânica mostrou-se resistente, mas a inflação subiu e vai continuar a subir. O Banco Central prevê que a taxa atinja os 2,8% em 2018, antes de recuar ligeiramente. Mark Carney adianta. O caminho do Brexit está apenas no início. O percurso é claro, mas haverá altos e baixos. Quaisquer que sejam os acontecimentos, a política monetária será definida de forma a que a inflação regressa à meta sustentável, enquanto apoiamos os ajustes necessários na economia. A subida da inflação é o resultado da desvalorização da libra face ao dólar e esta quinta-feira recuou mais um pouco. Até agora o consumo impulsionou o crescimento, mas antecipa-se uma estagnação dos gastos das famílias. Face às incertezas, o Banco Central mantém também o seu programa de compra de ativos. O Banco Central mantém também o seu programa de compra de ativos.